Nas vertentes de economia e sociais, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial IAD lançou a competição sobre o plano de negócio inovativo do setor de turismo. A competição sobre o plano de negócio inovativo do setor de turismo, promovida pelo Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial IAD, visa garantir o envolvimento de jovens no setor econômico. O ministro, coordenador dos assuntos econômicos, Joaquim Amaral, reiterou o compromisso do governo para promover o setor privado, estimulando assim o crescimento de micro e pequenas empresas. Está determinado a fazer esse percurso, mas também está ciente que o seu sucesso depende do desenvolvimento do desenvolvimento e desenvolvimento do setor privado. Por isso, o IAD e outras instituições públicas não têm poupado esforço no sentido de implementar programas que promovam, por exemplo, o empreendedorismo e que apoiam o setor privado na identificação de oportunidades, no acesso a fontes de financiamento e na criação de empresas. Para Joaquim Amaral, o governo focou-se nos últimos dois anos à política para combater a Covid-19. Garantiu, por isso, o apoio à melhoria da economia familiar, a fim de recuperar o recesso econômico. O governo planeia selecionar 10 vencedores para beneficiar os fundos no valor de 25 mil dólares, recebendo igualmente certificados. Gracil de Oliveira, Miguel da Costa e Artatele.